Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver pelo menos surtado agora, nós vamos ficar, né? Vamos lá? Olha a dica que eu preparei para vocês. Isso mesmo, qual é a dica de hoje, Lili? É o laço casadinho, gente. Aliás, vou dar dica desse laço. Eu postei esse laço aqui, tá? Que é encomendas, e muitas meninas comentaram sobre a dificuldade que tem em fazer esse laço ainda. É, esse aqui é o casadinho, que é dois boutiques. Aqui são dois boutiques, um sobre o outro, tá? Boutique sobreposto. Boutique na casinha, tem diversas formas. Eu chamo de casadinho, porque é um casamento perfeito, tá? E muitas de vocês comentaram lá sobre a dificuldade. E pensando na dificuldade de vocês, olhe bem para ele, tá? Peraí. Tem diferença? Deixa eu ver aqui. Tem, tá? Tem sim, na hora de montar. E é trabalhando em cima da dificuldade de vocês, tá? Que eu fiz o bem casadinho. Vai mudar só a montagem, gente, tá? E as medidas também, para poder ele ter um encaixe perfeito, ó. Mesmo você virando, tá? E eu não colei. Ele não tá colado. Ele não tá soltando, tá? Eu peguei e fui fazendo o teste até chegar nessa perfeição. Eu vou chamar de perfeição, sim, porque é um laço super sucesso. Ele é muito querido, se você olhar aí em várias lojas, tá? Dos modelos mais solicitados, tá? E é o que eu vou tá trazendo agora. Por quê? Porque aqui o desafio é pra ser enfrentado, é pra ser vencido. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse bem casadinho, que é o casadinho, dessa forma perfeita, tá? Ah, e outra coisa. Essa dica aqui, tá? Tem aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, como também vou deixar o link do outro laço casadinho, pra você comparar, tá bom? Mas antes você, ó, ativa o sininho, deixa o seu like pra ajudar o canal, pra você não ficar fora de nada. Vambora lá aprender o assunto, vai ficar sério, porque nós vamos desvendar esse mistério, tá? Vamos enfrentar mais esse desafio. Eu fiz naquele modelo, vocês viram, totalmente com a fita lisa, como também fiz esse aqui, ó, com a fita estampada e lisa. Aqui é opcional, tá, gente? Você pode trabalhar com uma fita e uma fita também. Eu que quis trabalhar com duas, tá? Porque é uma coleção de luxo. Eu vou vender esses laços aqui acima de 32 reais. Então, ó, Lilia, mas dá pra montar? Tem um detalhe, gente, a fita influencia muito nos modelos do laço, tá? Ela não pode ser muito dura pra certo tipo de laço. E pra esse daqui, ela tem que ser muito macia. Eu aqui trabalhei com a fita da Alpete, tá? Aquela de granulado, botei ela por fora e a 236, tá vendo? Por dentro. E aqui eu inverti, botei ela por dentro e aqui por fora pra eu aplique sobressair, tá? É a mesma medida que eu vou fazer. Agora eu vou tá trabalhando também com a 236. É uma das cores muito queridas aqui, a 233 e a 236, tá? Então, vamos às medidas? Como eu falei, vou repetir. Aqui é opcional você usar uma ou duas fitas, tá? Eu vou trabalhar com duas fitas, tá? Duas na medida de 55 centímetros pro laço de cima e 65 centímetros pro laço de baixo, tá? Deu pra pegar? Vamos lá. O laço casadinho, que eu tô chamando de bem casadinho. Aqui eu já deixei o arquinho, tá vendo? Pronto, tá? Essa dica tem no canal, eu vou deixar o link na descrição. O biquinho de pato já está encapado e aqui, ó, eu tô trabalhando com o de seis, porque ele é o de duas garras, tá? O laço é leve. O meio, que é aquele pompomzinho, tá? Tem um nome esqueci, ele tá com fio. Depois eu vou dar essa dica aqui no tirando dúvidas, respondendo as dúvidas. É um vídeo que vai carregar pra vocês, onde eu vou tá pegando as perguntas nos comentários, juntando algumas e respondendo em alguns vídeos, tá? Que eu vou tá soltando. Então, vamos lá? Preciso passar a medida, porque eu mostrei o papelzinho pra vocês, né? Então, é, ó, duas de 55, duas de 65, tá? Vamos lá? Eu vou começar pela de 55, fita número 2 para o acabamento, gente. Então, ó, deixa de 65 aqui e vamos lá. Vou fazer o boutique normal, tá? O de cima, nós vamos trabalhar com o boutique normal. Você vai pegar aqui, dobrar o meio e marcar, tá? Eu não selo as pontinhas, tá? Até chegar esse processo aqui. Aqui, você pode pegar, eu vou fazer bem de uma forma que vocês peguem, tá? Eu não costumo colocar cola de silicone, eu costumo colocar o alfinete. Porém, pra facilitar, eu vou dar, dando a dica, entrando, tentando entrar na dificuldade de vocês. Então, eu vou colocar ele bem detalhado, tá? Eu passo a cola de silicone aqui e aqui, e vou fazer isso aqui. Porque conforme você for praticando, você vai melhorando, tá? É assim mesmo que funciona. Então, ó, eu vou pegar agora e vou dobrar, tá? Quando eu faço essa dobra, sobra um pedacinho, tá vendo? Esse pedacinho, geralmente, sobra de um lado, tá? Eu vou tirar esse excesso, porque a fita de dentro, quando se dobra, ela diminui, ela fica menor que a de fora. Vou selar, ó. Agora, eu vou dobrar e vou fazer essa marcação. Se você tiver dificuldade de achar aqui o meio, você faz uma dobrinha e, ó, ele aparece, tá? Agora, eu vou pegar essa ponta e vou trazer aqui, ó, e vou colocar um alfinete pra segurar. O alfinete tem que tá sempre nessa parte aqui do V, não aqui. É um encontro com a outra fita, tá? Sempre nesse encontro das duas fitas. Nunca aqui, porque aqui nós vamos dobrar. Aqui, gente, ó, você tem a opção, ó, vamos lá. Dobrei pra dentro, tá? Eu vou fazer cada boutique de um jeito. Vamos lá. Vocês agora não vão mais reclamar sobre um encaixe comigo, hein? Fiquei aqui olhando os comentários, falei, não, elas têm que fazer esse laço, sabe? E o que me motiva é quando eu vejo o desejo de vocês de fazer o laço, sabe? E quando vocês falam que não conseguem, eu volto aqui, bato cabeça e falo, não, vai conseguir sim. Claro que vai. Ó, peguei a outra ponta e trouxe de encontro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar. É o mesmo que vocês vão fazer em casa. E dá um bico de pato, só pra dar apoio aqui. Agora, a gente vem, acerta aqui e faz uma marcação. Agora, vamos fazer o mesmo do outro lado. Pras meninas que achar que o vídeo tá muito detalhado, repetitivo, vai avançando, tá? Eu quero fazer ele bem detalhado, porque a intenção do vídeo é pra quem tem dificuldade, pra quem quer pegar dúvidas, quer pegar dicas e tem dúvidas, tá, meninas? Então, essa daqui, ó, eu já montei, tá vendo? Agora eu vou tirar o bico de pato, vou abrir no infinito, tá? Vou conferir aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a marcação, uma sobre a outra, tá vendo? Ó, feito isso aqui, você coloca um alfinete, só pra te dar apoio, tá? Se você conseguir sem, tá ótimo. Agora, nós vamos encaixar ali, ó, vamos descer, tá? Vamos pegar agora a agulha com linha, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Essa parte aqui é a parte de baixo do laço, essa daqui é a parte de cima. Então, ó, eu vou pegar pela parte de cima, que agora tá embaixo. Vou fazer isso aqui. Um, tá? Dois, deixou ir puxando pra vocês irem vendo a largura, ó. Um, agora, ó, dois, ó lá. Agora, ó, três, quatro, cinco, ó, e seis. Ok? Ó, lá. Amadinho aqui. Vamos virar, tá? Eu vou tirar agora os alfinetes, você também, pra não se machucar. E vamos puxar pra fechar, ó. Tá? Só fazer isso aqui, ó. Ó lá. Prontinho. Você segura e volta, tá? Ele tem que tá nessa posição aqui. Observa que essa parte aqui tem que tá virada pra baixo e essa daqui também, tá? Pra ele armar. Aí você vai uma e vamos duas, tá? Voltando. Então, eu passei três vezes por dentro, ó. Agora, eu já posso ajeitar ele, ó lá. Ele já tá prontinho, viu? Olha que lindo. Vou cortar a linha. Agora, preparada, vamos para a parte de baixo, tá? Que é a base, que é o principal, gente, desse laço, tá? Então, volto a reforçar com vocês. Esse aqui é o de 65 centímetros. Meninas, a fita influencia muito, não somente nesse laço, mas principalmente, tá? Se for uma fita dura, que tiver uma textura, vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então, ó, você vai dobrar as duas fitas ao meio, tá? E você vai selar, marcar, tá vendo? As duas juntos. Aqui, tá? Eu não vou passar a cola, mas se você encontrar dificuldade, faz o mesmo processo da anterior, tá? Então, eu vou colocar só um alfinete pra me dar apoio. Por quê? Porque ele vai entrar um ponto, tá? Agora, eu vou pegar um lado, ó, e vou fazer aquela dobra, tá? Ali, como que eu faço? Sobrou um tiquinho de nada, que eu acho que dá pra poder selar e me dar apoio, ó. Pronto. Vou fazer isso aqui, ali, ó, tá? Tá vendo? Aqui, o meio, vou marcar ali, ó. Deixa eu marcar aqui o meio. Deixa eu voltar com o alfinete pro lugar. Aqui, ó, eu vou fazer outra marcação. Então, eu vou repetir depois do outro lado as mesmas marcações, ó. Prontinho, tá vendo? Se você sentir dificuldade só com a marcação, se você tá fazendo com duas fitas e ela tá saindo do lugar, vai enchendo de alfinete, gente. Ó, onde não aparece pra marcar a fita, tu pode colocar. Tá liberada pra colocar. Até porque esse laço, ele vai exigir que você cumpra todas as medidas e tamanho. Então, ó, esse lado aqui. Vamos lá. Eu marquei o meio e o meio. Aqui eu marquei e aqui também eu selei marcando, tá? Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou dobrar a fita pra dentro. Ó, esse lado sobrou bastante, viu? E vou cortar esse excesso. Só o excesso da de dentro. Agora, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Vou dobrar o meio e vou fazer isso aqui, tá? Prontinho. Gente, feito isso, eu vou fazer isso aqui agora, lá. Vou trazer aqui no meio, tá? E vou marcar aqui, ó. Prontinho. Tá? Ok. Aqui eu deixo passar sempre um pouquinho, ó lá, viu? Ó. Tá vendo? Porque esse laço não vai parar ali no meio, tá? Então, deixa eu ver se o outro lado também foi. Ó. Conferi aqui o outro lado. Não, deixa eu trazer o alfinete bem pro meio, tá? Passei um pouquinho, vocês vão entender por quê, tá? Agora, eu vou botar a fita desse jeito aqui, tá? Lembrando as marcações. Tá marcado aqui, aqui e nas pontas, tá? Agora, nós vamos montar um infinito, ó. Tá? Um oito, viu? Aqui, ó. Depois de você montar um oito, eu não vou levantar, porque se eu levantar ele sai da posição. Eu vou pegar pontinha com pontinha, tá? E vou botar aqui, bem naquela marcação aqui, ó. Ali. Tá? E vou dar um ponto. Olha lá. Um pontinho ali, ó. Ok. Deixa eu pegar um bico de pato pra me dar apoio. Não, precisa não. Tá vendo aqui? Aqui, nós fizemos uma marcação, bem no meio, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou trazer... Quer ver, ó? Só você pegar aqui, ó. Olha lá. A marcação. Traz a agulha nela, ali, ó. Eu vou trazer a agulha ali. E vou puxar. A linha já vai trazer direto pro local que tem que entrar lá. Ok? Ali, ó. O que que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar e vou puxar aqui pra botar na posição do boutique, tá? Então, vamos lá. Bem linha com linha ali, ó. Só você pegar assim. Quando você pegar assim, ele automaticamente vai aqui encaixar, lá. Aí, você roda pra ficar aqui no meio uma cruz, ó lá. Feito isso, gente, ó. Eu vou voltar com a linha, a agulha pra cá. E vou descer. Só pra poder ficar firme o ponto, tá? Olha lá. Tá vendo? Puxei ali, ó. O ponto. Vou tirar esse alfinete, tá? Vou colocar novamente a fita aqui. Olha lá. Ela já fica firme, tá vendo? Ó. Presa. E vou rodar um pouquinho. Até chegar nos oito centímetros aqui, ó. Olha lá. Vou rodar. Montando aqui um infinito. E ali, ó. Oito centímetros. Cheguei nos oito centímetros, tá? Deixa eu colocar o bico de pato pra me dar apoio. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tentar. Porque quando pega na mão assim, ali, ó. Oito centímetros, tá vendo? Desse V a esse. Aí você chega aqui, faz essa medida lá. Vai bater nove. Aqui nesse V. O mesmo você vai fazer aqui desse lado, ó. Nove. Significa que ele tá certinho. Pronto pro alinhavo, tá? Aí nós vamos pegar essa marcação. Aqui. Lembra? É aqui, ó. Porque eu tinha marcado. Passou meio um pouquinho. Então, eu vou pegar essa marcação. Vou colocar sobre essa, tá? Olha lá. Deixa eu botar aqui. Ó, o alfinete. Dessa forma assim. Então, ó. Agora o que eu vou fazer? Vou descer. Vou trazer aqui de encontro, ó lá. Aqui, ó, gente. A minha marcação ficou um pouquinho mais abaixo, tá? Agora eu vou pegar a agulha, tá? E vou colocar aqui, só nessa parte aqui, ó. Do V. Eu não pego essa fita do meio, não, tá? Então, ó. Uma. Duas. Três. Deixa eu tirar agora o bico de pato, tá? Três, ó. Tirar o alfinete. Quatro. Cinco. Tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Ó. Seis. Sete. Oito. Ó lá. Aqui é por fora. Agora nós vamos virar, tá? Eu vou puxar aqui, ó. E vamos puxar, fechar, tá? Puxando. Então, vamos lá. Prontinho. Vou voltar, tá? Com a linha. Com a agulha por dentro. E vou voltar novamente, ó. Esse aqui é o boutique, abertinho, tá? Deixa eu passar aqui novamente. Ô, gente. Um calor. Agora vamos lá? Aqueles que eu mostrei, gente, eu nem colei. Eu vou fazer do mesmo jeito pra vocês verem. Porém, vocês podem colar, tá? Eu vou fazer as duas opções pra vocês. Aliás, não vou fazer, não. Eu vou colocar igual eu fiz o outro pra vocês verem. Que não é exagero, tá? Ele encaixa. E depois, ó. Você vai abrir ele. Ó lá. Ele vai pegar. E ele vai encaixar. Tá vendo, ó? Depois de encaixado, gente, eu passei só o fio e ele não desencaixa, tá? Ó. Mas eu aconselho vocês ali, ó. Vou dar só um exemplo pra vocês verem, ó. Ó. Ó lá. Eu vou tentar segurar só por baixo, hein? Mas nós vamos colocar a cola, tá? Pra poder ficar mais firme. Então, ó. Entendeu o que é o encaixe perfeito? Porque eu fiz esse teste, gente. Desse jeitinho. Pra poder trazer. Procurando melhorar e aprender. Que é muito bacana. Sabe por quê? Porque quando eu trabalho na dificuldade de vocês. Eu me dou a oportunidade de aprender. Sabe, ó. Olha que lindo. Olha que maravilhoso que ele fica. Agora nós vamos rodar. E eu vou subir, tá? Pra poder cortar. O laço de cima tá com cola de silicone. Então, é normal. Aquilo ali, ó. Acontecer. Mas é bom pra vocês verem que, ó. Puxei, sacudi. E tá aqui o casadinho pra vocês, hein? Então, prontinho. Tá? Agora nós vamos fazer o quê, ó? Vamos colocar a fita número 2, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Fazer o acabamento. Então, eu vou pegar a fita número 2. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui embaixo. Prontinho. Agora, eu vou colocar já o bico de pato, tá? Então, ó. Cola quente. E o bico de pato. Aqui. E vamos indo para o acabamento, tá? Eu aqui gosto de colocar no meio aqui um pouquinho de cola quente. Então, ó. Vou passar a fita número 2, tá? Observando pra não virar as fitas, ó. Passar aqui também. E sempre arrumando, tá, gente? Ó. Sempre. Agora, eu vou pegar aqui. Vou abrir o bico de pato, ó. Ó. E vou passar cola quente aqui. Vambora. E vai arrumando, tá? É muito importante você ir fazendo aquela arrumação. Aqui eu tô apertando, porque eu quero ele bem fixo. E vamos lá, hein? Prontinho. Agora, eu vou cortar aqui. Vamos selar. Vamos fazer o acabamento, ó. Colocar pra cá. E, peraí. Pra cá. E pra cá. Prontinho. E agora, vamos colocar pra cá. Pra arrumar. Vamos lá? Porque eu mexi, ó. É só você vir aqui, ó. Gente, sem muito detalhe. É só você pegar aqui, ó. E ir abrindo. Ali. Olha que lindo. Olha que lindo. Vou fazer novamente pra vocês verem, ó. Virei ele. Virei. Sacudi. E ele não sai, tá? Prontinho. Agora, eu vou colocar o acabamento, tá? Cadê a etiquetinha? Ó. Cola quente. O pompomzinho. E agora, só faltou a etiquetinha pra poder finalizar e colocar na tag. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais linda que ficou, tá? Olha que escândalo, tá? Vou terminar de dar uma arrumada nele. E aí, o que vocês acharam? Tá bem casado? Deixa aí no comentário, tá? Me diz aí o que vocês acharam, tá? E se vocês fizerem, me marque. Quero ver, tá? E, Liria, qual a mensagem de hoje? Gente, resistir. Tá disposto a aprender. Tá disposto a viver. A vida tá aí e é pra gente viver. E se é pra viver, vamos viver com coragem, com fé, com resiliência, com resistência. Com amor, com sabedoria, com saúde e com Deus. Escolha todos os dias olhar a melhor parte da vida. Problemas, ele sempre existirá. E na vida de todos. Acredite. A grama do vizinho também tem problemas. Pra ela tá verde, pode ter certeza que precisa de todo o cuidado que na sua também precisa. Porém, muitas das vezes, as pessoas não demonstram os seus problemas. Até porque isso é particular. Então, não pense que a vida é só difícil pra você. Às vezes, é a forma como você vive, como você olha a vida. É como determina o que a vida vai te trazer. Então, escolha sempre olhar o lado bom da vida. Tenha olhos de águia. Pede a Deus pra te dar resiliência, sabe? Pra que você possa saber passar pelos problemas difíceis com sabedoria. Renascer. E é dessa forma. Resistir, tá? Um beijo bem casado pra vocês. Gente, foi muito carinho pra fazer isso aqui. Vocês não tem noção. Receba esse bem casado como um abraço, tá? E até a próxima dica.